Já estamos de volta e a gente abre esse bloco com a entrega do orçamento ao Congresso Nacional. Depois da Constituição Federal, o orçamento é a principal lei do país, já que estabelece tudo o que vai ser arrecadado e gasto pelo governo durante um ano. E uma das metas da equipe econômica é zerar o saldo negativo das contas públicas no ano que vem. Veja os detalhes na reportagem de Carlos Molinari. O governo apresentou nesta quinta-feira a proposta do orçamento do ano que vem. O projeto de lei foi feito respeitando as regras do antigo teto de gastos e manteve a meta de zerar o saldo negativo nas contas públicas em 2024. A despesa vai crescer abaixo da receita de forma consistente. Receita e despesa tendem a convergir, uma vez que por uma série de medidas aprovadas no Congresso Nacional, e eu gostaria de citar três, o aporte de recursos para o Fundeb, o Piso Nacional da Enfermagem, o Bolsa Família. Tudo isso impacta do ponto de vista da despesa do orçamento público. Tivemos que trabalhar em cima praticamente de três regras fiscais. O teto de gastos vigente, uma PEP da transição que nos permitiu um espaço no ano de 2023, aliado à aprovação, logo agora, ontem praticamente, porque foi sancionado, da nova regra fiscal sustentável para o Brasil. Pelos cálculos do governo, para atingir a meta zero, nem déficit, nem superávit, há a previsão de R$ 168 bilhões em receitas extras, que ainda vão ser divididas com os estados e os municípios. O valor líquido que entraria para a União seria de R$ 124 bilhões. Quando eu tenho que colocar as transferências para estados e municípios, eu chego a uma receita bruta de R$ 168. Tirando estados e municípios, eu estou dizendo para a Fazenda, olha, eu preciso de R$ 124 bilhões. O ministro da Fazenda espera que o orçamento de 2024 seja aprovado pelo Congresso Nacional, que tem até 31 de dezembro deste ano, para analisar e votar a proposta. Compromisso da área econômica em obter o melhor resultado possível, obviamente que levando em consideração a opinião do Congresso Nacional, que é quem dá a última palavra sobre esse tema. Mas eu creio que há um engajamento muito grande do Congresso até aqui com as medidas que estão sendo endereçadas. A ministra do Planejamento e Orçamento explicou quais são as prioridades do governo e ressaltou que até mesmo ministérios com poucos recursos vão ter um aumento significativo de receita. Pegarmos uma parte muito pequenininha, que não sei se chegou a R$ 400 milhões, para poder dividir um pouquinho para quem não tinha nada. Então, alguns ministérios, como o Ministério da Mulher, o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério dos Povos Originários, o Ministério dos Direitos Humanos, o Ministério da Cultura, tiveram um plus significativo. A maioria desses, muito ditos, gastos públicos, saúde, educação e a parte de investimentos, que é a parte relacionada especialmente ao investimento no programa Minha Casa Minha Vida. A equipe econômica lembrou que tem corrigido abusos, distorções e vem tentando dar sustentabilidade para as contas públicas. Congela a despesa, desagrada todo mundo e perde receita. O teu problema do resultado primário é o mesmo que se a receita não tivesse congelada. O déficit primário acumulado em oito anos, 2015 a 2022, foi de R$ 1,7 trilhão. E R$ 700 bilhões.